Já tem mais de cinco meses que essa viola não chora A pandemia chegou, os convites foram embora E a ferrugem da garganta eu estou tirando agora Tá lutando nessa hora e cantando eu tiro o estresse O convite foi lançado, nossa plateia aparece Daqui para dez horas a cantoria acontece Minha idade já parece que eu venho do passado Eu tinha pensado em tudo, só nunca tinha pensado Que ainda chegasse o tempo de se andar em caretada Mas ficou tudo mudado e falava um pouquinho eu vou Ao seja, estava certo quando ele interpretou Que unia a terra para oi até que o mundo parou Essa doença chegou pra deixar tudo invertido Pra chegar perto do outro, hoje em dia é proibir Esse assunto só dá certo para um casal desunir Tudo mudou de sentido para ricos e plebeus E situações mudando entre os tais amigos meus Valente ficar com medo e a Deus falar bem Deus Eu já teimei com adeus num diálogo bem profundo Onde é que está a ciência que cala todo segundo? Como é que um vírus pequeno está assombrando o mundo? Mudou a todo segundo em cima da terra fina Espalhou no mundo inteiro, mas conversou lá na China E cada pessoa que espera a vida da tal vacina Estão falando em vacina, mas acho que é um engano Onde é que está a riqueza e o poder americano? A doença tem seis meses e vai passar de um ano Bom, cê fala, cê engano Que ela tirou toda paz Não tô juntando dinheiro, nem riqueza, nem cartaz E se desce eu me escapar vivo, já fico velho demais Eu tava perdendo a paz, sem cantar verso pra nós Sem encontrar meus amigos, sem soltar a minha voz E a casa do cantador abriu as portas pra nós Eu vim soltar a minha voz e receber a grande ajuda Minha voz tava calada, sem ter grave nem aguda Porém o motor parado, com lubrificação E nem cartaz vinha mais Eu perdi a minha paz, confesso e ligo pra povo A pandemia tirou a carne, mudou o ovo Perdi a tudo que eu tinha e já tô ganhado de novo Já perdi o oço pro meu povo e eu fiquei aperreado Um doido me perguntou por que que eu tava calado Eu respondei para o doido, eu fiquei aposentado Meu dia, o dia, o darte fechou até minha escola Fechou o mercantil, o imposto e até campo de bola Fiz tudo no mundo, mas não peguei nem na viola Eu me esqueci da escola e também do primeiro estudo Fiz até uma promessa, já não fica nunca, mas fica mudo E vou fazer cantoria com pandemia e com tudo Sei que parou meu estudo e a faculdade fechou Depois dessa pandemia fazer diferente o povo Rezar pra quem morreu e abraçar quem ficou Foi no Nordeste que nasceu a cantoria A terra da poesia e da cultura popular Foi no Nordeste que nasceu a cantoria A terra da poesia e da cultura popular Essa tomada eu criei, essa tomada eu criei no interior E na casa do cantador, hoje eu vim pra mostrar Uma talidade que é nova pra meu povo E eu trouxe esse estilo novo pra plateia apreciar Foi no Nordeste que nasceu a cantoria A terra da poesia e da cultura popular É nessa casa que hoje tem cantoria E viemos inaugurar Esse período completando esse salão Essa nossa ocasião devemos comemorar Foi no Nordeste que nasceu a cantoria A terra da poesia e da cultura popular Manoel Nenê, poeta de primeira Inventou a gemeneira pra todo mundo cantar E Zé Pretinho que agora já tá na cova Que foi de morada nova Inventou o beira-mar O Nordeste que nasceu a cantoria A terra da poesia e da cultura popular Mas nos estilos que tem na arte da gente Eu lembro desse ambiente para a plateia escutar Sempre os poetas que fazem o que falta fazer mais Você fez pra se estudar Foi no Nordeste que nasceu a cantoria A terra da poesia e da cultura popular E uma poeta foi criada E uma poeta foi criada dele em Ipaparaíba Foi seu clima e eu ainda vou lembrar Foi outro gênio naquele tempo passado E uma terra galopada só ele pôde inventar Foi no Nordeste que nasceu a cantoria A terra da poesia e da cultura popular Mas esse estilo que mostramos na plateia Hoje ele tem uma estreia de forte espetacular Cantando ele no momento dando um show Foi Geraldo que inventou e o intuito é se espalhar Foi no Nordeste que nasceu a cantoria A terra da poesia e da cultura popular Tem um estilo que mostramos na plateia Tem um estilo que mostramos na plateia A terra da poesia e da cultura popular Foi o poeta que tem a voz altaneira Foi o Aldado Ferreira que caminha em seu lugar Foi no Nordeste que nasceu a cantoria A terra da poesia e da cultura popular Mas nessa casa que acontece cantoria Depois dessa pandemia eu vejo o tempo passar Tem uma coisa mesmo com toda a verdade Tá rocheio de saudade e hoje a ela eu vim matar Foi no Nordeste que nasceu a cantoria A terra da poesia e da cultura popular Quadrão e o outro nasceu a cantoria Quadrão e o outro nasceu a cantoria Quadrão e o outro nasceu a cantoria Chegou Jaquinha Chegou Jaquinha essa peçou a bandeira Nas terras de Mangadeira que é um bonito lugar Lá na coluna se esforou sem ter peleja E o dinheiro na bandeira eu quis só colocar Foi no Nordeste que nasceu a cantoria A terra da poesia e da cultura popular De Mangadeira eu sei que vem todos dois De Mangadeira eu sei que vem todos dois De Mangadeira eu sei que vem todos dois Um primeiro outro depois De Mangadeira é seu lugar É onde passa o riacho com o machado Chegou no rio do salgado que é a filha do bar Foi no Nordeste que nasceu a cantoria A terra da poesia e da cultura popular Aquele amigo que dá lembrança Aquele amigo que dá lembrança me some Não posso falar o nome A você vou explicar Na pandemia que está tudo mudado Um sujeito mascarado não é bom a gente achar Foi no Nordeste que nasceu a cantoria A terra da poesia e da cultura popular Eu agradeço ao nosso Antônio Duarte Eu agradeço ao nosso Antônio Duarte Que é figura que faz parte dessa fé popular Outra mulher que parece uma rainha Muito obrigada, dominha que também veio pagar Foi no Nordeste que nasceu a cantoria A terra da poesia e da cultura popular A terra da poesia e da escola Por outro 해 na cultura global Opa! A terra da poesia e da população A terra da poesia e da collecting Dona Tãoinha Que pagou Nossa peleja Que colocou na bandeira A sua pagos é mar Existe dinheiro que veio de outros confins Faltava o Pedro Martins, mas ele já veio pagar Foi no Nordeste que nasceu a casa E a terra da poesia, da cultura popular Ele veio com o Índio e veio também outra senhora Que me ajudou ainda agora, então eu vou mandar O meu abraço que me peça é patrimônio Acho que foi a Simónio quem mandou ela pagar Foi no Nordeste que nasceu a casa E a terra da poesia, da cultura popular Mas outra paga que vem com um amigo Jóia, nosso Fernando Sabóia, figura espetacular Ele é um fã de uma boa cantoria Da terra de agrofria e aqui não pode faltar Foi no Nordeste que nasceu a casa A terra da poesia, da cultura popular Eu agradeço ao Fernando Sabóia Com certeza é uma joia que não dá pra comparar É muito fã do verso e da cantoria Que nasceu na água fria e veio aqui pra se esquentar Foi no Nordeste que nasceu a cantoria A terra da poesia, da cultura popular Foi no Nordeste que nasceu a cantoria A terra da poesia, da cultura popular Mas esse amigo que está no nosso show Nesse momento pagou na hora que eu fui parar Mas quando eu ia para a minha cantoria Ele curtou na bacia e tive que continuar Foi no Nordeste que nasceu a cantoria A terra da poesia, da cultura popular Tem que esperar, com certeza não repousa E ainda tem muita coisa que eu preciso ensinar Deito uma mão para ir continuando E voltando, pagando, nós não devemos parar É no Nordeste que nasceu a cantoria A terra da poesia, da cultura popular Eu agradeço a nossa amizade Eu agradeço ao nosso amigo aos dias Que nas nossas cantorias Não é capaz de faltar Mas vivo algo nesse momento Eu não surdo que hoje a noite O tempo é curto e nós temos que aproveitar Foi no Nordeste que nasceu a cantoria A terra da poesia, da cultura popular Seu pagamento eu não vou dizer o tanto Que pagou, mas não sei quanto Eu vi a nota parar Ele botou, pagou bem a nossa rima Mas botou um 10 por cima Que é maravilhista, tá barra Em 24 de agosto O nosso Nordeste, o nosso Nordeste O Brasil ficou de luto A cantoria sofreu O repente se escalpado, calou Quando a notícia espalhou Com Pedro Madeira Ele foi professoreiro Daquela idade primeira Eu sei que a morte de Pedro Foi levado a vida inteira Do seu nome e sua glória Um pouco da minha história Morreu com Pedro Madeira A história brasileira Vai se lembrar do seu rastro Nós perdemos um poeta Mas o céu ganhou um astro Pedro Madeira Morria E a bandeira da poesia Nunca mais subiu ao astro O Pedro já era um astro E eu cantei com ele um dia Eu com 17 anos E fazendo companhia E disse Geraldo Cão Que você vai ser importante No mundo da cantoria O caminho da poesia Eu sei que não é risquinho Ele seguiu numa estrada E você no mesmo caminho Mas veja o que aconteceu Ele foi padrinho seu E você virou meu padrinho Só que tem outro caminho E comparado eu tenho espanto Ele foi meu professor Eu juro, vale, garanto Mas veja o que aconteceu Cantava mais do que eu E você canta do meu tanto Isso aí eu não garanto Falo até sem timidez Pedro foi mais do que um príncipe E foi até o reino e rei Nesses versos que falamos Três poetas Nós contamos Eu sou o menor dos três Mês de maio Foi seu mês Já eu sou do bem e abrigo Quando eu cantava o poceio Pedro cantava por mim Que foi feita a época passada A dupla mais respeitada Do Nordeste e do Brasileiro Vocês cantavam por mil No fundo da cantoria Era bonito De repente A viola Melodia E a dupla Que mais inspira Eu sei que o tempo não tira Nem corre o segundo dia O avô ainda existia E cantou alto igual o sino Pedro tava começando E o velho Manel Calvino Diz assim pra sua gente Minha herança de repente Deixei pra esse menino Neto de Manel Calvino Eu sei que não tô mentindo E Pedro foi uma estrela Que só viveu Reluzindo A grava de toda frase O sol cantava Achando graça E só com essa água Sorrindo O velho já estava Findo Quando Pedro começou Calvindo lá no passado A todo mundo assombrou Há muitos anos atrás Não sei quem cantava mais Se era o Pedro O avô A cor do que o Senhor A cor do que o Senhor Acorde no nosso rei E lá no Zé de Alicá Na sua mão eu peguei E passou no meu pensamento Que aquele belo momento Nunca mais repetirei Com ele eu sempre cantei Graças a Deus Que sorte Sei que o Pedro deixou Foi emprestado Foi emprestado Pra mostrar que ele foi morto E logo após a sua morte Seu nome aqui é lembrado Pedro no meu pensamento Pegou no tom um bocado O cantor do plano do amor E mais de trezentas casas E o quazeiro deixou Eu treino na minha vida Eu treino na minha lista Foi o único Rebendista Que com repente Regulou Mas fala um pouco Eu vou sem perder a minha fé Sei que ele trabalhou muito Mas viola em toda sé Não quero fazer Não quero fazer Com o Chico Mas o velho Pedro foi rico Do jeito Que você Vou ver Pisa no seu pé E ouve Isso eu não preciso É apenas brincadeira De você Com o improviso Está como Bom dia Que o povo Tanda admira Mas está perdendo O juiz Eu fico No improviso Já que Já fui Censurado Até a porta Quebrou Eu dando Aqui Meu recado Mas você Em fortaleza Esconde A sua Riqueza Só pra Não se Seguestar Você está Muito enganado Me entendo Nesse Pertinho Essa corda Se quebrou E eu fiquei Pensando Sim Vem de Desoniputente Que quando Um cantador Mete até Viola Já ouve Eu sei Que não É assim Digo Pra colega Meu Quando Eu falei No assunto Minha corda Se rompeu Eu disse Não leve a mal O seu cachê De portugal Quem está Sabendo Eu sou Você é Colega Meu Viajou Para o Amém E lá Nós cantamos João Você cantou Muito bem Me entriu Muito esse Feliz Pelo jeito Que ele Diz Ele está Rivo Se ele quer Uma intriga Eu vou Cantar O menino Vida e manha Só dorme Depois que Agora Ele Leve É do Meu Diz Eu tenho Muito Respeito Ao meu Colega Do lado Filha Filha Eu não Aceito Já Lhe Bati Um Bocado Vou Lendo Na Cantoria Porque Minha Mãe Dizia Batei Velha É Pecado Você De mim Tem Mangado Porque Milhentário Cresce E Você Tem O Passado E O Poe É Quem Oferece Você Está Muito A Viúdo Eu Tenho Ensinado Tudo E A Braga Não Me A Para Você Não Faça Estresse Pois Seu Peso É Maneiro Comigo Não Aparece Na Hora Que Eu Sou Conceiro No Velho Eu Pato Remendo Porém Você Me Batendo Eu Eu me defendo de ele Não faça verso maneiro Pois prove que é campeão Sou galo do seu coelho Eu não sou qualquer capão Mãe me disse numa festa Quem ajuda, quem me presta O ódio me defende Eu digo pra meu irmão geral Tome cuidado Eu vejo sua inspiração Eu tô decepcionado Como eu ser tão intimido Que o meu ódio não é cumprido E o meu chicote é velado Mas eu não tenho notado Aqui no nosso pé Pode cantar inspirado E tem que guardar em mim Seu tio Pedro Carneiro Foi um fraco violoneiro E o sublime ainda é mais ruim Colega, eu não digo assim Eu lhe peço, camarada Você hoje é esperto E nunca mais tampando nada Meu tio está na caverna E vai puxar sua perna Quando for de madrugada Cadê a sua toada E onde está seu português É melhor do que a voada Do campeão de vocês Seu trabalho é incomum Está cantando por um E eu tô cantando por três Quero dizer a vocês Se o morão alguém propôs O morão que você fez Não agradou nem nós dois Já disse o povo tranquilo Geraldo trouxe um menino Pra bater nele depois A vaga, Fernando Coice Foi uma vaga segura Estou cantando por dois E representando a cultura E você não canta nem cria Tomara que a pandemia De leve passar por um menino Sua vaga não se apura Cantando nesse roteiro Estuda sem ter cultura Respeita o seu companheiro Com Jesus eu me defendo Que eu já vi alguém Dizendo que você é mal O que é isso meu parceiro Você tá mal informado Eu que digo companheiro Que só quer me ver finado Vê o seu corpo indiristo E se eu fizesse feitiço Você já tava enterrado Fernando amigo pesado Aqui jamais ignora Arrependeu-se um bocado Pedir o morão agora Cantando eu sou caprichoso E eu açoitando o idoso O povo vê nessa hora Tem César Batista que ele se achou Grande repentista No nosso ambiente E um grande poeta Que canta repente E falar hoje nele No momento eu vou Eu sei que seu pai Pois muito cantou Mas César ficou Pra continuar É grande poeta Posso ressaltar Que toca viola Canta e dá um show O pai foi embora E o filho ficou Cantando galope Na beira do mar Obrigado Fernando E quem foi que mandou Que a gente cantasse Ainda não topo Mudasse a toada Cantasse um galope Eu sei que o mesmo Ouvindo gravou Não sei se o mesmo Aqui hoje gostou Mas nossa cantiga Vai continuar Essa gravação Lá no celular E diga ao povo Assim dessa maneira É Guilherme Nobre E a Mãs Pereira Cantando galope Na beira do mar Mas tem Valdeca De toda maneira Amigo da gente Colega fiel Que esse chegou Lá do Cascavel E eu digo Que ele não ouve besteira Sei que Valdeca É pessoa altaneira E também um sujeito Espetacular Disse Cascavel É o seu lugar É a grande terra Não é chão pequeno E quem vem de lá Não tem a veneno No ideia de galope Na beira do mar Sei que Valdeca É muito sereno Ele é um mecântico Ele é uma oficina Gosta da cultura Aqui é nordestina Diverso bem grande Ou médio pequeno Aparece de novo No nosso terreno Gosta da presença Desse Valdeca E tem outra coisa Ele gosta de amar Aqui tem muita sorte Nasceu com a vida Que ele só gosta De mulher bonita No ideia de galope Da beira do mar Sei que Valdeca Hoje nos visita Que é um promovente Um amigo forte Chegou nessa casa Com sua consorte Que Geraldo disse Que é muito bonita Mas você falando A gente acredita Que é a mulher Desse Valdeca O perigo é ele Hoje se zangar Você falando isso Com a mulher de lado Por isso Geraldo Tome mais cuidado Cantando galope Na beira do mar Porém Valdeca É muito obrigado Eu sei que ele tem Um comportamento E eu não falei Por enxerimento Apenas mandei Verso improvisado E ele entendeu Esse meu recado Falei na mulher Desse Valdeca Mas tem outra coisa Não vai atrapalhar Eu vou lhe dizer O que aconteceu Que a mulher dele E o repete é meu Nos dez galope Na beira do mar Eu lembrei da minha No momento meu Que hoje na casa Pois não se apresenta Mas minha mulher É tão ciumenta Eu sei que ela Hoje não apareceu Mas esse poeta Cantando sofreu Numa certa noite Eu posso explicar A mulher alheia Fui elogiar E a minha mulher Achou muito ruim Ficou tão zangada E que dá em mim Cantando galope Na beira do mar Valeu! Eu sei que a casa Da gente Quem visitar Analisa Tem tudo Que se precisa Pra um cantador De repente Tem do verso O ingrediente Pra o poeta O violeiro E até Pra o cachaceiro Tem da cerveja O licor A casa do cantador Tem repente Ao ano inteiro Fosseca Fosseca foi positivo Criou esse lugar franco Onde cantou Louro branco Com repente Muito vivo Zé Maria Chico Ivo E José Mota Pinheiro É cílio de tabuleiro Já cantou Nesse setor E a casa do cantador Tem repente O ano inteiro A casa tem como herança Sempre a nossa poesia Todo mês é cantoria Para o velho E pra criança É desde Antônio De França Zé Cardoso Em Limoeiro Valdir Silvio Grangeiro Zé Caliste Beija-flor A casa do cantador Tem repente O ano inteiro É uma casa sagrada E devo dizer Todo dia Que além de ter cantoria Pra cantador Tem posada Eu quando cheguei Sem nada Das terras Do Juazeiro Aqui me hospedei Primeiro Dimas fez Esse favor E na casa Do cantador Tem repente O ano inteiro Daqui peguei Daqui peguei Me lembra Da primeira cantoria Quando dali Eu ouvia Outra alguém Se apresentar Rubens Me mandou Cantar Com um outro Companheiro Disse Posso ao Violeiro Ele disse Se senhor A casa do cantador Tem repente O ano inteiro Outra que eu estou ciente Essa casa não me atrasa Que pra cantar nessa casa Tem que ser inteligente Na panela do repente Se ele não botar tempero Esse povo é altaneiro Ouve Mas não dá valor E na casa do cantador Tem repente O ano inteiro A casa da cantoria Tem muita felicidade Que aqui tem igualdade Toda hora e todo dia Há uma democracia Pra o poeta Violeiro Desde o de palco Ao praieiro Tem ouvinte Pagador Na casa do cantador Tem repente O ano inteiro Outra que eu ouço falar É verdade Não boato Que tem cantador Novato Que vai se apresentar Quem chegar para cantar Você enfrenta primeiro Esse palco é meu puleiro E canto seja com quem for Na casa do cantador Tem repente O ano inteiro Já vai Gonçalves Valeu Poeta Gonçalves Poeta boa e grande Que era pra ser cantador Pede dizendo que sente Não é uma frase à toa E eu acho que essa pessoa Hoje está aqui presente O cantador de repente O cantador de repente Disse que se magoou Já dizia meu avô Que amor é só ilusão Quem abriu meu coração Pegou a chave e guardou Mas eu de um problema grave Um dia me apaixonei De uma dama que avistei Dona de uma voz suave Eu disse me dê a chave Ela respondeu não dou E o meu coração ficou Hoje assim trancado então Quem fechou meu coração Guardou a chave e levou A mulher é muito bela E ama muita poesia Quis ser sua companhia Mas ela não se revela Eu falei o nome dela Ela disse não gostou E o meu coração ficou Só com o rastro da ilusão Quem abriu meu coração Pegou a chave e guardou Eu saí no meu terreiro Eu fui em busca de festa Encontrei uma seresta E falei pra um celesteiro Escute meu companheiro Cante que o dinheiro eu dou E o seresteiro cantou Eu não sou cachorro não Quem trancou meu coração Eu não vou achar e guardou Valeu! Eu vou cantar com um poeta Que pra cantar se dispôs Ele disse que não toca Mas vai aprender depois Já que ele não tá tocando Eu vou tocar por nós dois Se eu aprender depois Canto contigo de novo Que eu estava trancado Igual a um pinto no ovo E você me apresentou Para este ilustre povo Você é cantador novo E na viola da pancada Vai cantando e vai batendo Viola é coisa sagrada É como mulher humilde Que apanha mas não diz nada Sigo nessa caminhada Sigo nessa caminhada Tendo você ao meu lado Meu primeiro companheiro Foi Rubens Quem me apresentou primeiro Foi Rubens Que é sagrado Regis Regis que cantou comigo Sei que errar não é pecado Tô cantando do seu lado Você é ótima pessoa Só é um principiante Gaguejar não é à toa Sendo um cantador novato Quando erra Deus perdoa Você é grande pessoa E gosto muito de ti Eu lhe considero como Um paizinho juriti Que protege o filho Quando o gavião vem ali Tô vendo um poeta aqui E que pra o futuro tem fé Ele é muito comprido Da cabeça até o pé E eu só quero o verso grande Do tamanho que você é Com o senhor tendo fé Tenho fé que eu vou avante E eu pretendo chegar Daqui pra muito distante Não quero ser grande Em corpo no verso Vou ser gigante Seu pai é muito importante Você andou bem pertinho Só andava com seu pai Quando era bem novinho Mas o tempo foi passando E aprendeu voar sozinho Eu fui como um passarinho Que começou tanto só Comecei mole Fui mole Feito pinhão Estou feito mororó Com o senhor do meu lado Me sinto só Um mocoso Pode aplumar o gogó Pra o resto sair bonito Só não pode é parar muito Que é um gesto esquisito Quem canta é como quem reza Só tira a vez de um bendito Diz Antônio faz muitos anos Que eu moro aqui nesse chão Nunca passei nem dois meses Lá da minha região E agora passei seis meses Sem voltar pro meu sertão Ele diz na ocasião Pra o povo em alto e bom som Na cidade tem barulho E muita zoada de som Na cidade tudo é fácil Mas no sertão é que é bom Antônio eu tenho esse dom De imaginar todo dia Essa doença é urbana Há muito tempo eu sabia Tem pouca gente no sítio Morrendo de pandemia No sertão é onde havia Formigas soltando a asa E cedo o fogão a lenha Já atiçando uma brasa E o fumazeiro cobrindo Os quatro cantos da casa A pandemia me atrasa Por um mistério qualquer Muito pior é a AIDS Pelo mistério Se o mistério ela tiver Faz muito cabo valente Sente medo de mulher No sertão não tem mistério Dessa forma Deus propôs Lá não tinha pandemia Só tinha cercado e bois Ela começou aqui E desgraçou lá depois Eu comia pouco arroz Só era feijão com pão Desse que mãe misturava E amassava com a mão Que o povo antigamente Chamava de capitão No alpendre do sertão De uma casa nordestina As janelas é de madeira Dessas que não tem costina E de noite tem mariposas Rudeando a lamparina Não era a casa grafina Que eu vivi no interior Deitava numa fianga Sem lençol, sem cobertor Só para escutar a rede Rangendo no armador Casa do interior Casa do interior Eu sei que ninguém derruba Que tem um fogão a lenha E um pilão de pilapuba E a forquilha sustentando A linha de carnaúba Saudade Ninguém derruba Eu lembro daquele clima Tem a paió de algodão Que eu via com muita estima E na sala um paió de milho Pra galinha pôr em cima Eu lembro daquele clima Desse divino ambiente No tronco da bananeira A faca era bem presente Que era pra mocinha ver O nome do pretendente O fogão era diferente Para a minha pantela Se botava um pau de lenha No fundo de uma panela E nunca mais comi Comida tão gostosa Como aquela A comida da panela Deixava um cheiro apurado O roceiro só cheirava Bode, boi e roçado E todo ano O menino Na casa Era fabricar O lugar que eu fui criado Me recorde uma porção Do jumento preguiçoso Se espojando pelo chão E um cachorro Cochilando Lá na sombra Doitão Eita, sertão ré Eu sei que lá no sertão Eu digo sem ter engano Um quarto era sem janela Que é para no fim do ano A moça mais nova da casa Não se ausenta com cigano No sertão que todo ano Gado morre com pingue E o cachorro farejador Fareja aqui e ali Como quem diz ao seu dono O tatu passou aqui Eu sei que o sertão que eu vi Nem todo mundo sofria Porém na seca a cigarra Intuava a melodia E o grilo cantava dentro De uma cacimbo vazia Lá no sertão eu vivia Mas esse Guilherme não É daqui Vive aqui Nunca saiu desse chão E eu não sei como essa festa Aprendeu cantar sertão Eu não nasci no sertão Eu não nasci no sertão O colega compreende Mas quem souber o que eu sei O próprio saber não vende Que vivendo a gente senta E observando se aprende Por isso é que você rende Por ter um parceiro antigo Pois sabe até o lugar Que a mãe enterra o umbigo Eu acho que esse menino Aprendeu tudo comigo O mundo traz um castigo Para o homem que se intimida Eu vou lhe dar um exemplo Agora na nossa lida Eu não vivi com Jesus Porém sei da sua vida Valeu! Saindo uma coisa linda Para lá em sertão, né?